Forró, sucesso programado E essa vai pros corações que já sofreu por amor Puxa lambaça no saclado Eu sinto muito meu amor Agora eu sei que não dá mais Você brincou comigo Me esobou e me passou pra trás Me dediquei a você Eu tinha planos pra nós dois Construí uma família Mas você nunca me deu valor Eu sei que não posso exigir O amor de alguém assim Posso dar boas ações Só pra quem quiser de mim Difícil não é Lutar pelo que quer Mas sim desistir De quem você ama O mundo é pequeno Podemos nos encontrar Você vai pedir pra Deus pra mim voltar Sempre fui sincero e você me desprezou Eu não guardo mágoa daquele nosso amor A vida é assim, temos que suportar Às vezes caímos pra poder se levantar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais, baby Agora corra atrás de mim Você vacilou E me enganou Eu não te quero mais, baby Agora corra atrás de mim Você vacilou E me enganou 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 Posso dar boas ações, só pra quem gostar de mim Difícil não é, lutar pelo que quer, mas sim desistir de quem você ama O mundo é pequeno, podemos nos encontrar, você vai pedir pra Deus pra mim voltar Sempre fui sincero e você me desprezou, eu não guardo mágoa daquele nosso amor A vida é assim, temos que suportar, as vezes caímos pra poder se levantar Eu não te quero mais, baby, agora corra atrás de mim Você vacilou e me enganou Eu não te quero mais, baby, agora corra atrás de mim Você vacilou e me enganou Valeu DJ Ander, Estúdio, Imagem Interativa, estamos juntos Valeu galera do Forró Sucesso Programado, é nóis Música 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 Tchau, tchau.